rei dos reis, senhor dos senhores, obrigada por esse dia de sábado pai, são 18 horas agora que a tua mão se estenda sobre a nossa vida, vivifica nossa alma, tranquiliza nosso coração, nos dá um sono reparador e tranquilo, senhor, cuida de nós em todas as áreas, que teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém.